Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Olá, já sabe que está a acompanhar o programa mais inclusivo do país, aqui na sua TV. Veja o que preparamos para si hoje. Conheça as maiores preocupações dos jornalistas nacionais. Segundo o vice-presidente da Assembleia da República, visitou a TV Surdo. Que mensagens ele deixou? Há conflito de terra em Vilanculo, que opõe a população em um régulo. Descubra o que estará por detrás nos próximos minutos. Há conflito de terra no município de Vilanculo, em Emban. A contenda envolve um régulo e a população local. Os nativos dizem que, com esta ação, o régulo está a remover campas de seus entes queridos, enquanto o régulo diz que o espaço pertence a seus antepassados. Moradores do bairro desse no município de Vilanculo, na província de Inhamban, acusam o régulo daquele local de destruir campas de seus antepassados para se apropriar de seu espaço. Este conflito dura perto de um ano, mas só há duas semanas os túmulos começaram a ser removidos. Ficamos admirados ao ver este senhor a remover as campas dos nossos familiares. Já não somos capazes de identificar onde foram sepultados. O senhor Aban chegou aqui em 2015. Em 2017, ele começou a fazer machamba lá no riacho, onde fizemos um ponte. Ele começou a cavar. Tirou as campas e fez machambas, alegando ser espaço da sua família. O régulo Albino Covan nega as acusações e diz que está apenas a recuperar um patrimônio familiar. O meu avô fez esta herança e morreu há tempo. Deixou os meus pais que seguiram os meus bisavós. Agora, o conflito que existe para hoje em dia é a parte da tribo Mufume, que vem por meio de não pedir, vem defrontar, vem, isto é, agredir a minha herança. A herança dos meus avós, por enquanto estou muito aflito por este contexto. Penso, calma, penso a tribo Mufume. Tirar todos os túmulos e cemitérios na ruína do meu avô, para que eu construa do melhor. Até eu, por minha vez, poderia dizer que tiram um boi para consagrar aquela parte. Covan reconhece ter destruído campas, mas diz que o faz para recuperar o espaço. Os campas é através da tribulação Mufume que meteram aí. Eu quero que eles tiram na minha herança, para ficar limpo. Exatamente, porque eu pedi a eles várias vezes. Eu segui aqui no ano de 2015, pedindo a eles que tiram esses campas, tiram esses cemitérios. Não estão a me ouvir. Ainda continuam a discutir comigo. Os conselheiros comunitários reconhecem o conflito, mas dizem que está fora das suas capacidades. Levamos o caso para o secretário do bairro. O secretário do bairro chamou, não tivemos atendimentos. Ele foi chamado no município, como presidente do município, não tivemos resultado. Foi chamado no comando, nada. Assim, ele continua com tanto problema. Esta não é a primeira situação de briga devido a terreno em Vila Ancoulo. Um caso similar deu-se na disputa do campo municipal entre os moradores e o município. De Inhambane, viemos a Maputo para trazer uma situação comum um pouco por todo o país. Pela natureza do seu trabalho, mães vendedeiras sacrificam seus filhos, muitas vezes bebês, no dia a dia. Elas precisam de se levantar muito cedo para se fazerem ao mercado. E passam o dia, muitas vezes, debaixo do sol, juntamente com seus bebês, colocando a sua saúde em risco. Crianças são expostas a risco de saúde pelas mães em passeios na cidade de Maputo. Trata-se de mães vendedeiras que alegam falta de condições financeiras para deixar seus filhos em lugares seguros. Venho com ela porque as condições não favorecem. Não tenho ninguém para ficar com a criança. Todos trabalham e, praticamente, se eu deixar a criança, não posso deixar com vizinhos. É que a pessoa que fica com a criança também sai de manhã para ir vender. A rotina destas crianças confunde-se com a de suas mães. Em alguns casos, elas passam o dia fora de casa. Acordo às 4 horas, chego aqui por volta das 5 e volto à casa às 12 horas. Eu saio daqui de casa para o mercado às 6. Chego aqui no mercado às 7 ou às 8. Eu saio de casa às 6 para vir vender e saio daqui às 16. O sociólogo Costaívo reconhece que a condição financeira das famílias pode estar por detrás desta situação, mas chama a atenção para os problemas que esta prática pode criar nas crianças. Estamos a falar, por exemplo, do problema de índole de saúde. O problema de saúde, porque elas ficam expostas ao solo. Então, a exposição ao solo pode criar com que haja problemas da pele, o problema da pele. Esta criança que fica ao colo da sua mãe, no processo, na medida em que ela vai vendendo, ela pode, de certa forma também, através da poeira que os vários automóveis vão criando, para ela, vai fazer com que essa criança inale a poeira. Isto pode, de certa forma, criar problemas de saúde. Ivo propõe a legalização de comerciantes informais para permitir que eles exerçam a sua atividade em lugares seguros. Seria importante que os fazedores de políticas públicas pudessem refazer políticas, que pudessem albergar ou puxar, puxar os comerciantes informais para um sistema meramente formal, de modo também que estes, ao venderem os seus produtos, estejam em lugares condignos. Além do risco de saúde, estas crianças estão expostas a acidentes de viação em caso de despiste. Aconselhamos as mães a prestarem maior atenção nos cuidados básicos com estas crianças. É importante mantê-las hidratadas. Você pensa que os médicos tradicionais curam o HIV? Pode estar enganado. Os médicos tradicionais curam somente doenças espirituais. O HIV-Sida não sendo uma delas, então aconselha-se tratamento na medicina convencional. Gaza é uma das províncias com maior índice de prevalência do HIV-Sida no país. Maior parte dos doentes procuram tratamento na medicina tradicional. Confrontados sobre o assunto, os médicos tradicionais disseram que a solução está no hospital. Nós não curamos Sida. Recomendamos que se vá a um hospital. Nós só curamos doenças espirituais. Mãe Eva é considerada a médica tradicional mais reputada no Xibutu, em Gaza. Estudou curandarismo para ajudar as pessoas, mas confessa existir médicos tradicionais que agem de má fé. Não aprendi esta arte para matar. Posso ajudar as pessoas a superarem problemas. Posso ajudar também a conquistar uma mulher. Por isso, Eva quer passar o testemunho para o seu neto, que se mostra feliz em abraçar a carreira da sua avó. Há curandeiros de má fé que enganam as pessoas e fazem mal, mas não é para isto que nós insistimos. Estamos para ajudar. Me sinto feliz porque não me joro a vovô morrer da vida. As coisas delas vão ficar bonquinhas. Nascemos para isto. Aprendemos para também ensinarmos as outras pessoas. Tenho muitos aprendizes aqui. Com esta peça, vamos já a um curto intervalo. Até já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. No bloco anterior, você viu o conflito de terra que existe entre um régulo e uma população em Vila Anculo. Descobriu também que o HIV-Sida pode não ter tratamento na medicina tradicional. O segundo vice-presidente da Assembleia da República visitou a TV Surdo para se interar do trabalho que esta estação televisiva está a fazer. E o Nus Ahmad, que já acompanha os programas da TV Surdo pela televisão, enfatizou o impacto da mídia inclusiva nas comunidades de pessoas com deficiência. O segundo vice-presidente da Assembleia da República, Yunus Ahmad, elogiou o trabalho desenvolvido pela TV Surdo. Para ele, o único canal inclusivo veio ajudar a eliminar preconceitos em relação à pessoa com deficiência no país. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Hoje, já incentivam as crianças com deficiência a irem às escolas. A linguagem de ensinaio já é incentivada, as pessoas aprenderem. Yunus lembra-se de alguns momentos tristes vividos por pessoas com deficiência. As pessoas que têm a minha idade lembram-se perfeitamente das crianças que não falavam com problemas de audição, faziam gestos e gritos que pareciam pessoas não ser humanas, gritos muito diferentes de pessoas. Hoje, já se vê pessoas com deficiência auditiva que fazem gestos corretos e as pessoas entendem. E, normalmente, esta questão de ter um tradutor que transmite em voz a linguagem gestual é muito importante. Em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência em instituições públicas, a MADI diz haver falta de vontade de fazer, implementar a lei. Existem alguns edifícios públicos ao nível da cidade de Maputo que estão a ser construídos, já respeitando a mobilidade e acessibilidade das pessoas com deficiência, mas, ao longo de todo o país, isso não está acontecendo. Eu penso que isto é falta de fiscalização e falta de alguma vontade, aquém de direito, para fazer implementar o que já está legislado. Para o gestor de Advocacia e Saúde da TV Surdo, Emerson Chilovec, a visita do vice-presidente da Assembleia da República é consequência do trabalho desenvolvido por este canal. Isso mostra uma certa abertura por parte do governo para colaborar com a TV Surdo, como se alcançarmos objetivos em comum, um deles, tornar a mídia o mais inclusivo possível. O outro é promover e defender os direitos das pessoas com deficiência. Penso que com isso abre-se uma nova página para a história da TV Surdo. O seu percurso estaremos mais ligados ao governo, estaremos mais colaborativos, estaremos mais participativos, tanto no desenho de estratégias, para a inclusão em diversos setores, saúde, educação, comunicação e demais. Vamos dar parte da nossa experiência, bem como o governo também vai transmitir um GESUR. Para nós, é sinal de reconhecimento. E o nosso objetivo é mesmo este, lutar para uma sociedade inclusiva. Já que estamos a falar de impacto, o país comemorou no passado dia 11 de abril, o Dia dos Jornalistas. Organizações que trabalham com jornalistas realizaram um seminário em que discutiram seus problemas. Moçambique celebrou no passado 11 de abril o Dia Nacional dos Jornalistas, enquanto o Sindicato Nacional de Jornalistas completou 40 anos de existência. Organizações da sociedade civil, em parceria com a Universidade Pedagógica, discutiram os desafios e o futuro do jornalismo. Não podemos continuar com pessoas na profissão que não querem seguir o princípio ético. Eduardo Constantino, dirigente máximo do SNJ, está preocupado com os princípios de ética e de ideologia profissional, por isso olha para a carteira profissional como solução do problema. A carteira profissional vai ajudar a separar o trigo do joio, como se costuma dizer. É a questão da responsabilidade, da ética e da ideologia profissional. Às vezes descarregamos muito neste aspecto, porque queremos ser os primeiros a informar, porque tratamos a informação de uma forma superficial. Apesar do país possuir legislação que protege os jornalistas, a segurança continua a ser apontada como o maior problema para o exercício da sua profissão com tranquilidade. Liberdade de imprensa, acho que o nosso país está num bom caminho, tirando um e outro casos que nos fazem regredir esta questão da liberdade de imprensa e também nos rankings internacionais de liberdade de imprensa. Eu penso que o nosso país avançou um pouco em relação a essa vivência das liberdades, mas ainda temos muito o que caminhar, porque na medida em que nós avançamos, em algum momento, em certos momentos, nós vemos regressões. Em vez de progredir sempre para frente, em alguns momentos o país vai regredindo, como nós percebemos, uma tendência a silenciar os jornalistas, tendência a ameaçar essa liberdade. As pessoas ficam com medo de falar o que pensam. Portanto, são direitos que estão consagrados na Constituição da República e que devem ser exercidos pelos profissionais de comunidade social e não só. Portanto, existem alguns desafios, nomeadamente a questão dos sequestros dos jornalistas, a questão das mortes dos jornalistas, sobretudo aqueles que trazem uma opinião diferente ou divergente daquela que é definida pelo poder instalado. A sociedade civil considera que a solução dos problemas relacionados aos jornalistas está com os próprios profissionais da comunicação social. Já deviam ter vindo à rua todos os jornalistas, queremos segurança na nossa vida. Mas não fazem. O que é que tu vais fazer? Vai ser o meu apelo que vai ajudar os jornalistas? Não vai ser o meu apelo. Não. É preciso fazer uma reflexão como uma classe. Tem que fazer uma ação como classe de jornalistas. Só isso é que nos pode salvar. A produção e disseminação de informação de forma inclusiva também mereceu espaço no dia do jornalista. Leonilda Saveka, diretora do curso de jornalismo na Universidade Pedagógica de Moçambique, considerou que os jornalistas devem estar preparados para informar a todos sem qualquer distinção. Os órgãos de comunicação, tanto hegemônicos como comunitários, precisam ter presente essas questões de inclusão social. E logo, nós estamos a pensar que na formação dos jornalistas, então temos que prever essas questões. Os jornalistas têm que ter essa habilidade de poder produzir conteúdos no âmbito da inclusão social. Estiveram presentes no evento jornalistas, estudantes de jornalismo, membros da sociedade civil e do governo. É nosso trabalho e nosso desejo acomodar os interesses de todos e darmos oportunidades iguais para todos. Está na hora de mais um intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, você em casa. Está a acompanhar o programa da TV Surdo. Estamos na terceira e última parte. Agora, vamos apresentar-lhe a rubrica Mais Vida. Na rubrica Mais Vida de hoje, Abdul visitou a Escola Comunitária da DEMO para entender como funciona este estabelecimento de ensino que recebe crianças com diversos tipos de deficiência. Olá, Carla e Feliz Mina. Hoje, viemos no bairro da Maciangalene, na cidade de Maputo, concretamente na Escola Comunitária da DEMO. Se recorda, nos programas passados, nós visitamos a Escola Especial Nº 1 e 2. Dessa vez, chegou esta escola, que está situada mesmo no bairro da Maciangalene, que já nos referimos. Concretamente, esta escola tem um particular que recebe todo tipo de crianças com vários tipos de deficiência. E nós vamos conversar com a responsável desta escola, neste caso, a diretora Alima, e vai nos contar os desafios e tudo sobre esta escola. Vamos acompanhar de perto. O desafio é para proporcionar para que todas as crianças consigam ter o ensino adequado e com uma educação especial e inclusiva para todas as crianças, sem discriminação, para todas. E o corpo, neste caso, a palavra dos professores, estão organizados? Como lidar com crianças na cidade de Maputo? Sim, os professores estão formados e tiveram capacitação logo que quando foram recrutados. E tem essa formação para lidar. Também tem a língua de sinais. E este ano, quantos alunos nós temos aqui? 208 alunos. De classe? De primeira a sétima classe. Podemos visitar alguns dos nossos escritórios para conhecer de perto o que fazem as crianças e tal. Sim, podemos. Sim, vamos lá. Sim, professora, qual é o desafio de lidar com crianças com necessidades educativas especiais? Sabemos que não é tão fácil, assim. O desafio é maior, porque tratando-se de crianças com necessidades educativas especiais, eu preciso de um maior trabalho. Sim, a partir deste momento, por exemplo, aqui tenho falantes, tenho surdos-modos, tenho que interagir para todas as crianças. Olha o seu nome, olha o seu nome. O que é? Pode crescer. Está feliz, está? Olha, que dinheiro. Uau, que bom. É assim, vai ter histórias, não é isso? A gente não, você está fazendo uma trabalhista, essa pergunta, está bom? Podemos conversar com uma desencarregada? Encarregadas, sim, pode. Sim, vamos conversar com, vamos tentar ver se conseguimos uma palavra de algumas encarregadas aqui. Bom dia, nossas mães. Nós somos da TV surdo, uma televisão feita de pessoas com deficiência. Nós queremos uma mãe para conversar das crianças. O que aqui tem, que nas outras escolas não tem? O que aqui tem, que nas outras escolas não tem, é que o problema numa escola normal, ela como não anda sozinha, ia ser muito difícil para ver. Porque numa escola normal não pode uma mãe sair de casa, ver, ficar à espera da sua criança. Não podia acontecer. Agora, como nós sabemos que nossa criança é uma criança assim especial? Temos que fazer todo o sacrifício, né? Para levar a escola, levar para casa. Deixar uma mensagem para todas as mães, ok? Todas as mães que têm uma criança com necessidade educativa especial. Aliás, outras até abandonam os seus filhos. Deixe uma mensagem para essas mães. Sim, eu quero dizer, as mães que têm uma criança deficiente, não é tudo na vida. Eu posso dizer que minha vida acabou porque tenho criança assim. Tenho que levar à escola, contando como uma criança normal, né? Tenho que levar à escola, levar para passear, essas coisas assim. Vejo aí a taça. A escola comunitária da Temos está envolvida, tem desenvolvido alguma atividade desportiva. Tivemos, nos anos passados, com a Amofas, a diretora Marilé, que preparou esse invento. Então, preparou também treinadores. E aí houve competições. Hoje, a nossa escola ganha muito. Mas só nos surdos. Sim. Não temos aula de educação física dentro da escola? Temos. Temos um professor que dá aula de educação física. Sim. Tem alguma coisa para mesmo terminar a nossa conversa? Só agradecer pela visita e apelar às mães que guardam as crianças em casa, que levem para a escola. A educação começa na escola. Se guardam em casa, não vai acontecer nada. Tem que aprender alguma coisa. Pois é, assim, caro amigo telespectador que estive na nossa companhia, que acompanhou atentamente a nossa visita aqui na escola comunitária da Temos. Nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Agora é hora de língua de sinais. Aprenda a dizer os sinais das cores. Olá! Seja bem-vindo ao espaço de Língua de Sinais. Conheça as cores em Língua de Sinais. Branco Preto Vermelho Azul Pode dizer sozinho? Branco Preto Vermelho Azul É fácil, não é? Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho! Até o próximo programa. Como sempre digo, isto é mesmo fácil. Bom, o nosso programa fica por aqui. Próximo encontro fica marcado para de hoje a sete dias. Já sabe que você pode receber as notícias em primeira mão através das nossas páginas online.